A entrevista agora passa a ser cronometrada, é uma série de entrevistas que a gente vai fazer com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo em 2020. Quem abre a série é a Joyce Hasselman, pré-candidata pelo PSL, deputada federal, e a entrevista começa agora. Quem faz a primeira pergunta é o Claudio Tonoli. Joyce, o que você viu no governo Bolsonaro de perto que fez você se afastar do governo? Que você não gostaria de ver em São Paulo aplicado? As bandeiras de combate à corrupção rasgadas, Tonoli. O que me fez ter um afastamento, não exatamente do governo, porque eu continuo votando com o governo, trabalhando pelo governo. Se você pegar o meu histórico de votações, a 98% com o governo. Eu relato matérias importantes para o governo, mas um afastamento da família como um todo, dos filhos principalmente, foi essa grande bandeira que nós carregávamos de combate à corrupção, que foi rasgada dentro do governo. Os ataques constantes à Lava Jato, isso me entristeceu muito. E eu entendo até que tem uma questão familiar, o filho é investigado. Mas eu defendi, inclusive, enquanto líder de governo e publicamente, que o Flávio Bolsonaro deveria ter se afastado do mandato para fazer a sua defesa. Então, ele prejudica o pai, prejudica o governo. E quando o presidente da República deixa a figura de pai de malandro ser mais forte que a de presidente da República, de chefe de Estado, de chefe da nação, isso é algo que realmente foi contra todos os meus princípios. E eu sou uma mulher de princípios e de bandeiras. Você me conhece, quem me conhece, desde muito antes de entrar para a política, enquanto jornalista, eu sempre defendia as mesmas coisas e continuo defendendo as mesmas coisas. Então, nós temos que seguir bandeiras, ideias e não pessoas, porque pessoas são falhas. As pessoas, a gente está vendo que elas mudam de ideia. E essa mudança de ideia em relação ao combate à corrupção foi o que mais me machucou nesse processo. Mas o presidente não chegou a falar uma vez que ele tinha que, tudo que era relacionado ao filho dele, tinha que ser levantado e colocado em pratos limpos? Falou uma única vez, falou uma única vez, depois se arrependeu, já saiu novamente na defesa. Eu até tomei um chute, eu estava viajando, liderando a caravana da Previdência, né? Eu liderei a caravana da Previdência em todo o Brasil e a aprovação dessa reforma aqui gerou quase um trilhão de economia aos cofres públicos para esse governo. E, numa dessas viagens, eu vi a declaração e eu fiquei muito feliz, porque eu falei, poxa, o presidente ouviu os meus conselhos. A gente conversava muito e até conversas chegavam aí no nível da discussão pesada sobre isso. Mas ele voltou atrás imediatamente depois. Depois veio aquela declaração, não, eu vou dar filé mignon para os meus filhos mesmo, se eu tiver filé mignon eu dou, eu vou proteger. E aí nós vimos a interferência na Polícia Federal e tudo que todo mundo viu. Então, foi um lapso ali de clareza, eu acho, naquele momento. Mas ele deve ter tomado um calor dos filhos em casa. Imagino que ele chegou em casa, estava lá o Flávio esperando, o Carlos esperando, o Eduardo esperando. Tomou um calor dos filhos, da ex-mulher, e voltou atrás naquilo que tinha se comprometido à nação. Francine, pode perguntar. Olá, deputada, eu vi algumas entrevistas suas em que você dizia que não sou radical, eu tenho muita irracionalidade nesse mundo, tenho muitas ideias extremistas, e você se coloca como a candidata da direita racional. Eu queria entender um pouquinho como é que você vai trabalhar essa direita racional, sendo que você também disse em algumas entrevistas que você não quer o apoio do PT de forma alguma. Então, como é que essas extremidades você vai reunir num discurso único e formar uma direita racional? Da mesma forma como eu liberei o governo Bolsonaro. Durante o primeiro ano de governo, enquanto eu fui líder do governo, eu consegui aprovar muitos projetos por unanimidade no governo, inclusive com os votos do PT, PC do B e até PSOL, mesmo sendo direita. Por que eu digo que eu sou direita racional? Porque a direita racional é aquela que respeita as diferenças. Eu não quero o apoio do PT, as minhas bandeiras são muito diferentes das bandeiras do PT. Agora, isso não significa que após a eleição nós não tenhamos que sentar a uma mesa e conversar sobre quais os caminhos melhores para São Paulo que todos nós poderemos trabalhar. Agora, há questões que são indissociáveis, há questões que não há como a gente misturar, porque o PT, por exemplo, defende um Estado super inchado, muitas estatais, muitos empregos, muito cabide de emprego. Eu defendo um Estado pequenininho, mais barato, menos imposto para o cidadão, menos funcionário público que não faz nada e mais funcionário que faz muito, quer dizer, meritocracia. Vamos valorizar o bom funcionário público. O bom funcionário tem que ser valorizado, ele tem que ter premiação, ele tem que ganhar mais e o mau funcionário tem que ser punido e até retirado do serviço público. O PT não, ele quer botar todo mundo embaixo do mesmo pacote, transformar tudo num capitão de emprego. Agora, essas são questões ideológicas que nós discutimos no campo da ideologia. Quando há projetos que dizem respeito a todos e que podem contar com o apoio de todos, o gestor tem que sentar e conversar com todos. É o que eu fiz. Uma líder de governo basicamente é a grande gestora, em relação ao Congresso, das reuniões de Câmara, Senado e mais Presidentes da República e Ministérios. Era isso que eu fazia. Então, eu consegui fazer isso de uma maneira até tranquila, até eu me surpreendi, porque todo mundo sabe que eu sou muito durona, sou corajosa, sou do enfrentamento. Mas quando eu vi a necessidade de projetos serem aprovados rápido, porque a população precisava, e que o meu discurso ideológico, perto do que o povo precisava, era nada, era só mais conversinha, Eu realmente decidi baixar um pouco a guarda e entender que conversar com o centro, conversar com a esquerda, não se alinhar, mas conversar faz parte do processo democrático. E é dessa forma que eu vou conduzir essa racionalidade dentro da direita. Não a direita radical, aquela que quer fechar Supremo, fechar Congresso, essa bobagem aí que vira e mexe, a gente escuta. Mas não a direita que pensa, que respeita, que ouve, que discute. É isso que eu sonho para o nosso país e é isso que eu sonho para São Paulo. Põe ali, você. Joice, a gente sabe que a direita, ou a dita direita, tem uma tradição clássica de ignorar ou até combater as periferias. Então, eu vou falar de governos de centro. Nesse fim de semana, o Bruno Covas e o João Dória disseram que os fiscais iriam estar em todos os lugares. E nós vimos um pancadão que aconteceu na Zona Leste. Eu estava com a Globo News ligada, era meio-dia. O pancadão ainda estava acontecendo. Como é que a tua postura de direita trataria a periferia de São Paulo? Com todo o cuidado e carinho que trataria e tratará qualquer outra região da cidade. Eu tenho ficado muito surpresa, Tonholy, com as andanças que eu tenho feito, todas as horas que eu tenho, que estão disponíveis. Além das horas em que eu estou trabalhando na Câmara dos Deputados, porque eu não me afastei do meu mandato, eu estou dedicando a essa imersão à periferia. E eu vou dizer para você que é de chorar e de partir o coração o que a gente vê. Há um gap, uma distância entre os bairros mais ricos de São Paulo e a periferia, a extrema periferia de São Paulo, de 100 anos. 100 anos separam as regiões mais nobres, os jardins, onde moram os políticos, prefeito, governador, etc., etc., dessas regiões mais periféricas. E ali é preciso oportunidade para essas pessoas. Hoje mesmo eu estava andando, aí já não na periferia, mas na região central da cidade, ali na Sé, e uma senhorinha de mais ou menos uns 80, 85 anos, bem velhinha, ela estava empurrando um carrinho, moradora de rua, mas ela não tinha nada a ver com tráfico, com drogas, nada disso. Ela simplesmente perdeu a casa, né? E aí eu parei para conversar com ela, para ouvi-la. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E em prantos aquela mulher chorava e dizia, olha, ninguém me escuta, ninguém me ouve. Ninguém quer saber o que eu penso. Então, essa população tem que ser ouvida. E é o que eu tenho feito. De vez em quando aparece um panacão e diz assim, ai Joyce, mas agora você está andando a periferia toda de São Paulo. Exatamente. Eu preciso conhecer a periferia toda de São Paulo. E qualquer um que diga que conheça está mentindo. É mentira, é conversa fiada. São Paulo é um país. Agora, eu tenho muito mais energia que todos esses candidatos juntos. Você pega a energia de todo mundo, multiplica por 10, é a minha energia. E nesse tempo, eu vou conhecer cada cantinho, cada realidade de cada região de São Paulo. Porque os problemas lá do extremo sul não são os mesmos problemas do extremo norte, do extremo leste de São Paulo. As soluções, elas têm que ser regionalizadas. E o que nós vemos é que, primeiro, nenhuma solução foi proposta, muito menos soluções regionalizadas. A periferia, ela tem que ser tratada com muito cuidado, com muito carinho, porque eu quero ver a periferia crescer. Eu quero ver a periferia produzir. Eu quero ver as pessoas que hoje estão na fila do emprego, ou até na fila de assistência social, de benefícios sociais, que elas têm uma porta de saída. Eu quero estimular o empreendedorismo. Eu quero aproveitar cada vocação de cada cantinho dessa cidade. Nós temos ali, por exemplo, no extremo sul de São Paulo, nós temos a nossa Amazônia. Nós temos a nossa Amazônia, dentro de São Paulo, que está largada, abandonada, descuidada, e que poderia ser um caminho de um turismo ecológico para quem vem fazer turismo de negócios aqui, de segunda a sexta, e vai embora, porque acha que não tem mais o que fazer em São Paulo. Tem muito o que fazer em São Paulo. E a gente precisa cuidar ainda da nossa periferia. Joyce, me fala uma coisa. Uma vez a gente viu, há pouco tempo, a Bia Doria conversando com a Val Marquiori, e elas falaram que não podia dar marmita para o morador de rua, porque ele ia acabar se fixando, ele ia acabar não saindo do lugar. Um vídeo polêmico. Um vídeo muito polêmico. É. Me fala uma coisa. Você, prefeita, você vai dar marmita para o morador de rua ali na Avenida Paulista, aquele que fica morando ali na tenda, no meio da Avenida Paulista? O que você vai fazer com ele? Ou você vai tirar dali, colocar num hotel, vai limpar a cidade, não deixar o morador de rua aparecer no meio da cidade? Bom, vamos falar primeiro a Joyce Cidadã. Eu nunca tive coragem de negar comida para quem me pede. Assim, eu sei que todo mundo fala que não pode, que isso, que aquilo. Eu evito dar dinheiro, porque a gente sabe que muitas vezes o dinheiro pode se transformar em droga. Então, eu realmente evito isso. Mas eu sei o que é ter a dor no estômago de não ter o que comer. Então, eu não consigo. É uma questão minha, pessoal e particular. Eu não consigo não dar o alimento se eu posso dar o alimento. Agora, como prefeita, o ideal é que nós não tivéssemos moradores de rua. O ideal é que nós resgatássemos essas pessoas, transformássemos a vida dessas pessoas. E é possível fazer, fazendo um escalonamento e uma separação. O que é morador de rua mesmo? Porque perdeu a casa, perdeu a condição de pagar o aluguel, que não está envolvido com drogas, que não está consumido pelo crack. Esse precisa de uma oportunidade. Ele precisa de uma capacitação, ele precisa de um treinamento técnico, a prefeitura precisa abrir esse caminho de capacitação e de uma abertura de porta para essas pessoas, para que elas tenham condições de sair das ruas. Não é agradável para ninguém ter morador de rua, mas pode ter certeza que é muito menos agradável para aquele que está na rua, debaixo de sol, debaixo de chuva, sem ter nenhum tipo de segurança. As mulheres que estão com crianças nas ruas, é de partir o coração. Então, isso tem que ser prioridade. Em relação à Cracolândia, aí é uma outra abordagem que a gente tem que fazer. Também tem que fazer uma peneirada para ver quem acabou de chegar. Quem acabou de chegar lá na Cracolândia, que ainda não está totalmente viciado, que ainda consegue ter a condição de decisão e trazer para perto as famílias dessas pessoas. Claro que a prefeitura se responsabilizando com todo o suporte que é preciso, mas tentar restaurar esses vínculos. E os próprios moradores de rua, o que eu tenho percebido, por onde eu passo, é que eles se concentram nas regiões mais centrais, mas eles são de bairros mais afastados. Então, trazer uma solução regionalizada também, usar abrigos nas regiões, para que esse morador fique mais perto dos amigos, da família, é uma forma de você estimular esse morador de rua a realmente não voltar para a rua. Aí ele voltar para o bairro dele, e a prefeitura pode fazer isso. Não é algo que seja absolutamente impossível de fazer. Eu tenho falado com vários especialistas sobre isso. E para aquele que não tem condição de decidir mais, aquele que já entrou mesmo no mundo da droga, do crack, e que, na verdade, ele pede... É um grito de socorro, né? Tem que ter internação compulsória. Olha, pode falar, o pessoal da esquerda vai cortar os pulsos, vai ter gente lá com faixinha, crack livre, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não quero nem saber disso. O que eu quero é ajudar essa pessoa a ter uma chance de sobreviver. Porque quem está nesse nível, ele não consegue mais decidir se ele quer viver, se ele quer matar, se ele quer morrer. Essa pessoa precisa de socorro. E é responsabilidade da autoridade pública dar o socorro a essa pessoa. Então dá para resolver, agora tem que ter coragem. Com esse bando de frouxo que passou pela prefeitura, não tem melhor condição, Antônio. A pessoa não pode falar, primeiro que está todo mundo ligado com todo tipo de esquema, malandragem, PCC, marca de transporte, marca de lixo. Então, o que eu quero dizer? Porque eles têm ligações diretas ou diretas ou de medo. Eu não tenho medo. Todo mundo sabe que a coragem não me falta. Tem gente que diz que eu tenho até um parafuso a menos. Eu acho que para enfrentar tudo que eu vou ter que enfrentar, tem que ter um parafuso a menos mesmo. Dá para resolver. Joyce, você... Última pergunta, tá, Francine? Tá, beleza. Você disse que está com bastante energia. A gente vê que você está com bastante garra para assumir como prefeita de São Paulo no ano que vem. Eu queria entender um pouquinho como é que você está defendendo tanto o Estado menor, o Estado enxuto, o Estado magrinho, desse jeito, com uma política, com uma economia arrasada que você vai enfrentar após pandemia. Porque muitas pessoas perderam empregos, o Estado diminuiu a arrecadação. e a gente sabe que nesse momento o Estado é fundamental para que você aumente a produtividade, gere renda, para que possa financiar outros projetos. Então, como é que você pensa em equacionar essa logística? Bom, a gente tem o ideal, tem o possível, né? O ideal seria todo mundo trabalhando, produzindo, capacitado na escola, lindo, maravilhoso, uma prefeitura que praticamente é digital. A gente privatiza até o prédio da prefeitura. Isso é o ideal. É possível agora? Não é possível. Não é possível porque a gente está num pós-guerra, porque as pessoas vão precisar de capacitação de crédito para começar um novo trabalho. A gente sabe que gerar emprego, trazer novas empresas, demora um pouquinho. Então, quero investir muito em capacitação e empreendedorismo. Agora, como é que faz para sobrar dinheiro sabendo que o meu orçamento vai ser menor? Não vai ser o orçamento que o prefeito pegou, não, o surfista de enchente. Meu orçamento vai ser bem menor, justamente por conta da pandemia. Então, só tem um jeito. Cortar uma mata e colocar as máquinas para fora. Só dentro do transporte coletivo, para você ter uma ideia, mais da metade do orçamento da secretaria que cuida do transporte coletivo vai para subsídio de empresas de ônibus, que não prestam contas do que estão fazendo, que cobram caro pelo serviço. A gente não sabe se aquilo é aquilo mesmo que eles dizem. eles apresentam as informações à SP Trans, que eu vou acabar com a SP Trans. Engole as informações que as concessionárias passam, o povo continua pagando caro, o serviço continua sendo ruim e ainda a prefeitura tem que meter a mão no bolso do contribuinte em mais de 3 bilhões com B de bola, 3 bilhões por ano para sustentar essa cambada. Isso tem que acabar. Aí, só aí, eu já resolvi uma parte do problema. São 3 bilhões a mais no orçamento que me sobrou. Cabidão de emprego. Tem que acabar com todo o cabidão de emprego. Funcionalismo. Aquele salário de 20 a 25 mil de cargos comissionados, me desculpa, eu prefiro pegar esses 20 a 25 mil por cabeça e colocar isso em realmente programas de capacitação e microcrédito para essas pessoas poderem empreender. Então, dá para fazer. Não fizeram porque não quiseram. Eu estou com lápis e papel na mão fazendo conta todo dia com uma equipe muito qualificada e estou aí submersa no orçamento da prefeitura. Já sei exatamente aonde mexer, como mexer e como fazer. Legal. Olha, a gente tem que encerrar. Joyce, a gente vai dar um minuto para você falar por que você tem que ser a próxima prefeita de São Paulo. Pode falar. Eu tenho que ser a próxima prefeita de São Paulo porque eu quero fazer diferente de tudo aquilo que eles já fizeram ou daquilo que eles não fizeram. Nós temos aí há décadas a cidade de São Paulo abandonada. Entra prefeito, sai prefeito, fica a mesma coisa. As máfias continuam. Entra PT, entra PSDB e fica a mesma coisa. As máfias continuam. A periferia é completamente abandonada e não adianta a gente achar que votando nos mesmos a gente vai ter um resultado diferente. Não vai. Então tem que ter alguém com muita coragem e que não tenha rabo preso com ninguém para conseguir enfrentar tudo que tem que se enfrentar no pós-guerra, porque é o que nós vamos enfrentar no ano que vem, pós-guerra, pós-pandemia. E hoje, no cenário que se apresenta, a única pessoa que tem essa qualificação sou eu. Então eu não podia ser irresponsável de deixar a minha cidade abandonada com esses candidatos que estão aí. por isso eu estou colocando o meu nome à disposição, que é para consertar São Paulo de fato. São Paulo tem jeito, tem jeito de resolver, mas para resolver tem que ser com muita garra e coragem. Muito bem, um minuto cravado, olha isso. Você acha que ela está preparada, Tonholy? Olha, profissional, profissional. 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 Ô Joyce, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para essa entrevista. É a primeira entrevista desse programa, hoje é a estreia do programa, você sabe disso. Começamos bem, né? Você vê que legal? Pois é, você virou a nossa madrinha sem querer, tá bom? Ganhou uma cota de patrocínio, depois você deixa 50 mil aqui, tá? Joyce, obrigado. Doou para a minha campanha, meu filho. Eu quero patrocínio, manda para mim, que é isso. Tá legal. Gente, brincadeira à parte, obrigado pelo convite, pelo carinho, espero que a gente possa debater muito mais aí a cidade de São Paulo e contem comigo, pode arrancar o couro, perguntar o que quiser na próxima, porque você sabe que eu gosto mesmo é de me aprofundar no debate. Obrigada, boa sorte para vocês. Valeu, Joyce. Joyce Hasselman, obrigado aqui no A Grande Verdade. A gente tem que encerrar, pessoal. Acabou, deu o horário. Como assim acabou? Como é que é? Tô, ele gostou? Amei. Foi legal para você? Curtiu? Foi bom para mim. Paulo Tadeu. Nossa, foi uma emoção para mim, estou aqui debutando no rádio, assim, do outro lado agora, né, entrevistando, falando, né, eu só estava acostumado às vezes a ser entrevistado, agora é uma outra realidade, eu estou muito feliz, muito obrigado pelo convite e estaríamos de volta amanhã. Amanhã estaremos de volta. Francine Mendes. Acredito, já, gente, passou muito rápido. Adoramos você. Até amanhã. Parabéns pela sua estreia. Que bom. Parabéns pela sua estreia. Obrigada. No mercado. Estou me sentindo em casa, viu? É, a Francine fez uma estreia dupla, porque ela está falando pela primeira vez para o público aqui do Sudeste, aqui, é verdade. Um grande veículo aqui em São Paulo. Começou bem, começou bem. Amanhã estarei aí na bancada com vocês, hein? Opa! Que ótimo. Está vendo só, Tonholy? Você duvidou, Tonholy, a gente estreou, Tonholy. Estreamos. Já podemos dizer, nós duramos mais que o decoteli no Ministério da Educação. Já podemos falar isso, Tonholy. Olha, eu preciso agradecer a toda a equipe da 97, o pessoal incrível dessa rádio, que nos ajudou muito. Tonholy é testemunha disso, o Paulo Tadeu está vendo aqui, hoje é feriado, tem uma galera trabalhando aqui, todo mundo veio de casa para dar uma força para essa estreia, que é um programa importante, uma aposta da emissora. Pessoal com a correntinha amarrada no pé da cadeira, bacana isso, acho que não. Não, você está brincando, não fala assim, o pessoal veio. Estou brincando, claro. Veio porque o pessoal veste a camisa aqui, literalmente. Exatamente. Queria agradecer muito ao Sombra, nosso padrinho, diretor da rádio, um cara sensacional, sem ele, esse programa não teria nascido, cara corajoso, a toda a família Constantino que nos apoia. É isso, amanhã a gente volta, amanhã tem uma entrevista sensacional com o Eduardo Bueno, Peninha, vocês conhecem o Peninha, né? Peninha, historiador, escritor, vai dar uma entrevista muito bacana para a gente, ele está com um livro novo, vai contar umas novidades, ele está inflamado com o atual cenário político brasileiro, quem acompanha os vídeos dele no YouTube vai poder presenciar. E é isso, a gente encerra por aqui, na sequência você fica com a melhor mesa redonda do rádio brasileiro, né? Estádio 97, um abraço a todos, tudo de bom, tchau. De segunda a sexta, depois do Estádio 97, tem o playlist... E aí Obrigado.